Bom dia, meu nome é Juliano. Eu trabalho no Departamento de Inovação do Banco Original, sou desenvolvedor Fullstack e vamos falar hoje sobre as APIs do Open Banking. O Open Banking, para quem ainda não conhece, é um sistema de APIs com serviços financeiros. Eu vou passar aqui o slide, a gente tem um print aqui da página. Vou convidar todo mundo a entrar no link para conhecer developers.original.com.br O bate-papo hoje aqui vai ser técnico. A gente vai falar sobre como conectar no ALF, como funciona, se você precisa ter uma conta no banco, o que dá para fazer, o que não dá e por aí vai. Aqui na home vocês podem olhar. No menu a gente tem ali o dashboard, que é a área do developer. Os serviços têm as APIs que estão expostas hoje. A gente tem um blog lá, que é um conteúdo estático. E a documentação das APIs é aberta. Então, não precisa se cadastrar para a documentação. Pode ficar à vontade. Então, as APIs que a gente tem até o momento, tá galera? A gente está com a API de saldo de conta corrente, o histórico de saldos, o extrato da conta corrente, partindo para investimentos, carteira consolidada, extrato de fundos, extrato de renda fixa e a nossa API que a gente está chamando aqui de pagamentos é transferência de contas de original para original, por enquanto. Então, não é uma TED, é uma TEF. Essas são as APIs que a gente conseguiu lançar até agora. O projeto foi ao ar tem mais ou menos um mês ou pouco menos de um mês. Vão sair mais N APIs sobre cartão de crédito, TED, microfundos. API não vai faltar. Pulando aqui. Então, assim, eu separei aqui dúvidas comuns que o pessoal tem perguntado bastante aqui para mim. Eu preciso ter uma conta no banco original para usar as APIs? Não, não precisa. Como é que você testa o seu aplicativo com as APIs sem ter uma conta? A gente tem uma área de sandbox, que é uma área que possui duas contas fictícias, com dados fictícios. Então, você consegue ver o saldo dessas pessoas, o extrato, consegue fazer transferência entre elas. E todo desenvolvedor tem acesso a duas contas na área de sandbox. Então, não precisa ter conta no banco original. Como eu faço para conectar uma conta no meu aplicativo? Só um minutinho. Tá, o pessoal está com dificuldade para ouvir. Parece que voltou já. Legal. Então, vamos lá. Como eu faço para conectar uma conta no meu aplicativo? O Open Banking possui um produto que a gente chama de Original Connect. O Original Connect é o OAuth 2.0, que é o padrão de mercado para APIs RESTful. Então, todo desenvolvedor hoje em dia já está meio acostumado com o uso de APIs em RESTful. Quem ainda não conhece, é muito rápido de pegar. A curva de aprendizado é bem baixa. Próxima pergunta. O dono do aplicativo, ele terá acesso aos meus dados? Então, a resposta aqui é sim. O cara que desenvolver e receber um Access Token de um cliente do banco, ele tem acesso aos seus dados. Ah, mas isso, pô, é seguro, não é? É seguro. Todo aplicativo em produção vai assinar um NDA. Esse NDA garante para a gente a confidencialidade dos dados. Então, não precisa ficar preocupado. E isso, eu acho que puxa a segunda pergunta. Deixa eu ver aqui, o pessoal tá travando. Tá, acho que tem uma galerinha tendo problema aqui de conexão, não sei se é na minha máquina. Vou pedir o pessoal da iMaster dar uma olhada. Tá normal? Tá ótimo? Então, vambora. O pessoal diz que tá ótimo aqui. Vambora. Então, a próxima pergunta é a seguinte. Se o cara tem acesso aos meus dados, ele consegue fazer uma transferência no meu nome? Aí, não, não consegue. Então, a gente tem APIs de leitura, né? Então, eu quero consultar o meu saldo. É uma API de leitura, vamos dizer assim. E tem as APIs de escrita, que é o cara fazer uma transferência. Tirar dinheiro da sua conta e mandar para uma outra conta. Isso um developer não consegue fazer e nem uma pessoa maliciosa também. A transferência, ela depende da sua conta, né? O seu CPF, a sua senha, um access token. Só um access token, não, desculpa. O seu... Como é que chama? O token que o banco usa. É o token, né? O comum que o banco usa já. Então, você precisa entrar com o seu token, que aí só você tem acesso. E, além disso, a gente ainda tem todo um sistema aqui de análise de risco comportamental. Então, o dono do aplicativo não consegue tirar dinheiro da sua conta, né? E aí, próxima pergunta, já puxando também. Quais são os mecanismos de segurança do Open Banking? Então, eu acho que o ALF 2.0 é a nossa primeira porta de entrada. A autenticação do cliente, ela acontece no ambiente seguro do banco. O developer não... A responsabilidade de autenticar o cliente não é do developer, é nossa. Depois de autenticado, a gente tem um software, um gated de segurança, que controla isso para a gente. A gente tem também... Eu posso falar até alguns nomes aqui. A gente trabalha com a Akamai, a gente trabalha com o Computer Associates. Então, a gente tem alguns players grandes aí. A IBM também. Tem alguns players grandes no projeto, que garantem para a gente todos os requisitos não funcionais de arquitetura, inclusive segurança. Então, a gente está bem confiante na parte de segurança. Rolou bastante teste já. E conseguimos chegar nesse projeto de abrir APIs, né? Que o pessoal acha que é maluquice. Então, próximo. Quanto tempo leva para construir minha primeira aplicação? Essa pergunta é meio estranha, mas... Eu diria que para você conectar no Open Bank e conseguir chamar uma API de saldo, por exemplo, você vai levar em torno aí de... no máximo uma hora, eu acho. Começando do zero, assim, né? Então, um programador mais sênior, talvez faça até em 10 minutos isso. É... no final da apresentação eu vou mandar para vocês um link, tá? Que tem código de exemplo lá no GitHub. Então, vocês podem baixar, podem usar e fica à vontade. É... e aí, final, como eu ganho acesso no ambiente de produção? Então, até aqui está todo mundo desenvolvendo em sandbox, não tem problema. Em produção, galera, é o seguinte. É... você vai submeter o seu aplicativo. Eu vou passar aqui a página. Ah... isso aqui é uma página lá do... do nosso dashboard. Então, quando você tiver desenvolvido o seu aplicativo, chamou as APIs, está tudo funcionando. É... você pode submeter o seu aplicativo para... Esse aplicativo vai ser analisado pelo pessoal do banco, pelo pessoal de segurança. É... a gente vai entender quais são as suas intenções, o que você vai ter acesso. Tem o NDA, conforme eu falei. E, depois disso, você recebe uma aprovação nossa ou não, né? Vamos lá para a próxima. Tem um pessoal que está tendo problema aí na conexão, mas parece que é... é pessoal aí. Mas tudo bem. Depois fica gravado na iMaster, tá? Para quem não está conseguindo assistir agora. Vai estar na iMaster e pode assistir mais tarde, galera. E aí, vamos partir aqui para o técnico, tá legal? 100 MB de firma ótima. Aí sim, aí sim. Vamos lá. É... Conexão com o OAuth. Então, você está lá no seu aplicativo, o cliente do banco original vai usar o seu aplicativo e ele precisa fazer o login. Como que isso acontece? São três passos aqui. Passo 1. Você vai fazer um redirect do cliente para a nossa página de autenticação. É... a página está aqui no slide e também está lá na documentação do site, tá galera? Então, rapidamente, o que você precisa para fazer o redirect? Um developer key, que você consegue quando faz um cadastro. Os escopos que você está pedindo acesso. E uma callback URL, que é para onde a gente vai mandar a resposta de se o cliente autorizou os escopos que você solicitou ou não. Então, você está aqui pedindo para o cliente, olha, eu quero usar recursos de conta, transferência e investimento. Você me autoriza? Se o cliente autorizou, você vai receber um off-code. Aí, vamos para o passo 2 agora. Uma vez que o cliente autorizou, na sua redirect callback, você vai receber o ID e o off-code. Tem um exemplo ali de como chega isso para vocês. Vem via query parameter, legal? É... uma vez que você pegou esses códigos, o ID e o off-code. Passo 3 agora, galera. Rapidinho, hein? É... você pode solicitar o seu access token. O access token é o que te dá acesso às APIs de fato, tá? Então, como que eu pego esse access token? Você vai chamar a URL que está aqui, sbautenticação API original, access token. É... isso aqui é um post, tá, galera? E esse post tem esse payload aqui. Então, você manda o ID, off-code, developer key. E agora, uma chave nova que entrou aqui, a secret key. Tanto a secret key quanto o developer key, vocês têm acesso lá no seu dashboard, tá? Legal? E é legal vocês não divulgarem a secret key para ninguém, tá? Legal, galera? Então, até aqui, legal. O cliente foi lá, autorizou sua aplicação. E você vai receber os acessos aos dados dele. Então, agora você tem o access token e está livre para consumir as APIs. Aí, dois lembretes que eu coloquei aqui. As nossas APIs seguem o modelo RESTful e todo o payload é JSON. Tá legal, galera? Algumas APIs têm parâmetros de entrada via Query Parameter, não vai no payload. São as APIs com o verbo GET. As demais APIs seguem o payload em JSON. E também respondem em JSON, tá legal? Então, vamos lá. Toda requisição precisa passar no header dois parâmetros. São eles, authorization e developer key. O que é o authorization? O authorization é o access token que você acabou de receber. E o developer key é a sua chave de developer. Importante falar aqui do access token, ele tem uma duração. Então, essa duração vai variar, tá? Em sandbox, essa duração é de dias. Então, uma vez que você obter meu access token, você pode exalir por dias. O dia que esse access token for inativado, o dia que acabar a sessão dele e você chamar um API, você vai receber um erro 401, que é um erro de não autorizado. Ah, o que eu faço agora? Você pega o cliente, manda de novo para o nosso original connect, ele é autentico e você recebe um access token novo. Tranquilo. E aí, vamos chamar agora as APIs, né? Já fizemos a conexão. Eu trouxe dois exemplos aqui, que é a consulta de saldo da conta corrente e a consulta de extrato. Consulta de saldo, a URL está aqui, é um get, tá? Então, https, sandboxoriginal.com.br, accounts, v1, balance. No header, developer key e a sua chave, authorization e o seu access token. Feito isso, vocês recebem já no retorno um JSON com o current balance do cara. API2 aqui de exemplo, facinho, vocês podem ver aqui que está muito facinho. Consulta de extrato, é a mesma URL, só muda aqui no final. Em vez de ser balance, vira transaction history. E aqui tem dois query parameters, date to e date from. Não tem limite aqui da data, tá? Vocês podem puxar uma data gigante aqui, se vocês quiserem. Deixa eu pegar aqui uma pergunta. Se múltiplas requisições foram feitas, tem que ter um callback diferente? Não, não precisa, tá? Então, fez uma pergunta aqui o seguinte. Se múltiplas requisições forem feitas, tem que fazer um callback URL diferente para cada requisição? Se eu entendi a sua pergunta, você não precisa. Você tem um parâmetro a mais que você pode passar, que é o callback ID. Esse callback ID serve para você amarrar o meu retorno com o ID do seu cliente. Então, se você está lá com 100 clientes fazendo autenticação ao mesmo tempo, você me manda o ID de um por um e toda vez que eu autorizar esse cliente eu te retorno esse ID também. Então, olha, o ID do cliente tal autorizou, o cliente X autorizou, o cliente Y autorizou. Então, não precisa ter um callback URL diferente, o callback é o mesmo. Legal? O callback ID eu não comentei, eu não coloquei aqui na documentação. Só para não ficar muito grande também, tá? Voltei aqui, ele está no passo 1. Aqui onde tem o callback URL, vocês podem passar mais um parâmetro que é o callback underline ID. Na documentação, lá no site, tem explicando isso e ele atende justamente esse problema que vocês falaram, de ter múltiplas URLs, não precisa. Então, voltando aqui na consulta de extrato, ela é muito parecida com a de saldo de conta corrente, você só precisa informar o período de início e fim, a sua chave de developer e o seu authorization. Bom, gente, basicamente é isso. O que eu queria mostrar para vocês agora aqui... Eu disponibilizei ontem no GitHub, tá? Deixa eu ver aqui... Qual é... uma perguntinha nova aqui... Qual é o SLA da API? Os serviços estão disponíveis 24 por 7. Qual o tempo de resposta e se existe um limite de chamada por hora? Então, vamos lá. O SLA da API, eu acho que depende da API, tá? Alguns serviços demandam mais consumo de recurso nosso aqui e outros não. O saldo, ele vai responder para você em milésimos, eu acredito, em milésimos de segundo. A consulta de extrato vai depender do período que você informou. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas nossa expectativa é que retorne tudo em menos de um segundo ou dois segundos, tá? Algumas APIs futuras, como por exemplo, cartão de crédito. Ah, quero consultar a fatura do meu cartão de crédito. É um serviço que depende da gente, depende de um terceiro. Então, tem todo um fluxo que acontece na rede. Esse serviço talvez demore um pouco mais. Eu acredito que não seja tanto. Vou chutar aqui em torno de 4, 5 segundos, tá legal? Os serviços estão disponíveis 24 por 7, sim. E o limite de chamadas por hora não tem. Em produção, dependendo da API, algumas APIs vão... Talvez sejam tarifadas, tá? Dependendo da API que a gente for construir. Essas APIs talvez tenham um limite, sim. A API de transferência, especificamente, não existe um limite. Mas, lógico, se nós detectarmos que está rolando uma fraude, a gente bloqueia para a sua chave, legal? Tem alguma... Próxima perguntinha aqui. Tem alguma previsão para desenvolvimento de API para gerenciar boletos? Geração de boletos, envio recebente de arquivos e alteração de data. Sim, essa API já está no nosso pipe. Nós estamos desenvolvendo... Uma data... Uma data agora fica difícil de eu te dar. Mas já está aqui no pipe, já está rolando. Eu acho que a ideia é entregar algumas APIs nos próximos meses, galera. Nos próximos 4, 5 meses, a ideia acho que é quadriplicar o número de APIs que tem lá. E trazer APIs melhores, né? A gente tem... Hoje tem poucas APIs, vocês estão vendo, né? Vocês podem ver isso. Tem poucas APIs porque nós estamos vivenciando esse mundo. Eu, pelo menos, como desenvolvedor há muito tempo já, nunca vi nenhum banco abrir APIs. É um projeto inovador, desafiador também e meio disruptivo para a galera também. Então, assim, a gente vai vivenciar isso. Vamos ver como que é, como que se comporta. Mas a ideia é que sim, que a gente tenha N APIs, APIs até melhores do que essa. A próxima perguntinha aqui. Pelo que li a inscrição está em alfa para acesso? Fiz a inscrição. Como será a seleção de acesso? A seleção de acesso é feita por uma equipe do banco, tá legal? É feita uma análise simples, não tem nada de mais. Você vai ganhar acesso ao sandbox, por enquanto. Então, não tem... Por isso mesmo, não tem muito o que analisar. Mas a gente não pode deixar entrar pessoas maliciosas para acesso ao banco. Então, rola uma análise, mas é uma análise bem tranquila. E em poucos dias vocês recebem o acesso à chave, tá? Então, fica tranquilo. Voltando aqui, galera, no código. Eu subi ontem no GitHub. Está aí o link para vocês, tá? É o inovação-original-openbanking. Tem dois códigos fontes lá dentro. Um em Python e um em Java. Esse código em Python, ele conecta vocês com o original connect e mostra o saldo da pessoa. O código que está em Java, ele conecta você também no original connect e realiza uma transferência. Então, vocês podem brincar com as duas APIs aí. Pode baixar o código. Pode mudar. Fique à vontade. Eu acho que é isso. E aí, dúvidas, vocês podem me contactar ou também pelo site. A gente tem um canal lá de comunicação pelo site também. Eu vou deixar aqui meus contatos. E se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar, galera. Então, como o desenvolvedor tem conhecimento destas documentações das APIs disponíveis? A documentação está lá no portal, tá? Developers.original.com.br Lá em cima tem um menuzinho, chama documentações mesmo, se eu não me engano. Um novo... O link mostra, sim. Vou botar aqui no segundo slide para ver o link. Está aqui o link, tá bom? A documentação é aberta, tá, pessoal? Vocês podem acessar. É uma coisa muito legal. A nossa documentação, a gente pensou muito para fazer. Ela é uma documentação muito rica. Traz exemplos em Python, Java, PHP. Você praticamente copia e cola o código que está ali e consegue rodar. Vamos lá. Próxima perguntinha. Quais os próximos passos em relação ao roadmap do banco original? Ah, essa pergunta... Isso é meio grande. Eu não vou conseguir te responder, viu? Eu acho que o OpenBank já é um... É um passo bem grande que o banco deu. E... Mas hoje eu queria focar bem no OpenBank. Eu não consigo abrir o roadmap do banco para vocês. Desculpa. É... Vamos para o próximo aqui. Quais são os tratamentos para exceções? Olha, exceções a gente trata como padrão RESTful, tá bom? Então a gente responde para vocês códigos HTTP. 401 não autorizado, 400 uma bad request. É bem padrãozinho RESTful mesmo. E elas vêm inclusive com detalhes do erro, tá? E aí cabe a vocês, developers, tratar o erro e dar uma mensagem amigável para o cliente. A próxima... Calma aí que disparou de pergunta agora. Essa mesma API é similar com o OpenBank API. Sendo bem sincero, uma coisa genial para o mercado financeiro. Legal, Fernando. Muito obrigado. Vamos passar para a próxima aqui também. Perguntas... Respostas de erro. Sim, tem as respostas de erro. Inclusive na documentação, pessoal, tem um link lá na documentação que trata especificamente códigos de erro. É legal vocês mapearem esses códigos para conseguir dar respostas mais amigáveis, tá bom? Vamos lá para a próxima. Se a gente pretende abrir API para outras instituições financeiras... A API é aberta, né? Qualquer pessoa pode utilizar, independente de ser pessoa física ou jurídica, tá bom? Agora, lógico, se um concorrente do Banco Original quiser lançar um aplicativo com as nossas APIs que vai nos prejudicar, fica complicado, né? Mas sim, todo mundo tem acesso, independente de ele ser de outra instituição, tá bom? Qual que é a ideia do Banco em abrir as APIs para terceiros? A ideia eu acho que é permitir que as pessoas possam construir aplicativos e soluções do novo século. Então, a gente vivenciou várias ondas aí no mundo financeiro, né? Então, lá no comecinho, para você ir no banco, você tinha que ir à agência, né? Pessoalmente. Teve uma segunda onda, que foi quando surgiu o Internet Banking, que a gente conseguiu começar a usar no computador. A terceira onda foi no celular, então é o Mobile Banking. Existe uma quarta onda agora, que é você poder usar o banco em qualquer lugar. É no seu carro, na sua geladeira... Não sei, aí vai dar a imaginação de vocês, né? Acho que o mundo de Internet das Coisas está chegando forte aí. E acho que a nossa ideia é poder liberar APIs para falar com essa onda, com essa quarta onda. Acho que a ideia é essa, tá legal? Não sei se consegui explicar bem. Vamos pegar mais uma aqui. Ficou claro sobre a revalidação do Token. Vocês trabalham com o Refresh Token ou reautorizam o Token do usuário? Tá. Por enquanto, a gente está gerando um Token novo, tá? Então, quando o seu Token inspira, o seu Access Token, você vai receber um 401 e aí você teria duas opções. Você poderia renovar seu Token com o Refresh Token ou solicitar um novo? O Original Connect, que está no ar hoje, nosso ALF, ele sempre gera uma nova, tá? Futuramente, a gente vai gerar o Refresh Token para você poder atualizar o seu Token, que eu acho que seria o mais correto, inclusive. Então, aí está no nosso pipe para fazer também. Vamos pegar uma próxima aqui. O Original possui algum aplicativo de suas próprias APIs? Sim, a gente tem um aplicativo que usa as APIs. A gente lançou recentemente uma conexão do Banco Original com o Messenger do Facebook. Então, se você tem uma conta do Original e você pode entrar lá no Messenger pelo Facebook, você pode perguntar qual é o seu saldo por lá, ele vai te mandar para o Original Connect, você faz o login e, em seguida, o Facebook te responde o seu saldo e o seu extrato. A gente está já mapeando, provavelmente, para o final do mês já vai entrar a transferência também. Então, sim, nós temos produtos desenvolvidos com as APIs. Mais alguma perguntinha? Vamos lá. Se eu chamo a API de TEF e não recebo uma resposta, tanto de sucesso quanto de erro, devido a uma falha de comunicação, como posso saber se a transação foi efetivada ou não? Uma vez que você faz a chamada da nossa API e a API chegou no nosso servidor, ela foi efetivada. Se você não recebeu o retorno porque, sei lá, caiu o 4G do cliente ou estava sem internet em momento, na verdade, ele é só uma resposta de confirmação. Mas, sim, a operação foi efetivada, tá bom? E aí você pode consultar no seu extrato também, no pior dos cenários. Mais uma. Pergunta sobre clientes na Sandbox. A Sandbox, quando você se cadastra, você recebe o acesso à sua Sandbox com uma chave, a sua Developer Key, a sua Secret Key e você ganha também acesso a duas contas. Então, todo developer sempre tem duas contas para brincar lá no Sandbox, tá legal? Não precisa se preocupar em criar massa de dados, elas já estão criadas. Tá explicado na documentação também. Então, tá lá. Vamos ver se há mais alguma dúvida. Existe algum plano de liberar aumento de limite ou configuração de conta via API? Sim, existe. Em breve, a gente vai lançar a API de consulta de limite, que vai ser via o verbo GET. E, em sequência, a gente pretende lançar já também o aumento de limite, que será a mesma API, através do verbo POST. Então, seguindo aí o padrãozinho RESTful, você vai poder tanto consultar o seu limite quanto alterar o seu limite. Obviamente que passa por uma aprovação, mas as APIs existem e você vai poder fazer essa alteração sim. Próximo aqui. Tá, o Rodrigo perguntou aqui se nosso ambiente de Sandbox é proprietário ou se ele é alguma ferramenta de mercado. O nosso Sandbox, ele é proprietário, foi desenvolvido internamente e é um Sandbox bem simples. Ele guarda estado, tá? Então, se você faz a transferência da conta 1 para a conta 2, aquele estado é guardado. E a gente está definindo aqui um período para poder dar o reset na Sandbox. Provavelmente vai acontecer meia-noite, todo dia meia-noite. Então, você fica ali brincando todo dia e meia-noite a gente vai lá e zera a sua conta na Sandbox e tudo volta ao normal. A Tiago perguntou se existe alguma API para ver no caso da TEF que deu erro. Como que eu sei se funcionou ou não? Tem alguma API? Nesse caso, Tiago, você pode usar API de extrato mesmo. Lá você vai conseguir ver que saiu o dinheiro da sua conta ou não. Essa está garantida, já está no ar. O Emerson está dizendo aqui que meia-noite é cedo para resetar o Sandbox. Eu também acho, viu? Meia-noite o pessoal está começando a desenvolver. Mas a gente não definiu ainda. Vamos ver se a gente joga lá para 7 da manhã, quando o pessoal sai para trabalhar. Vamos ver. Mais perguntas? A API de cartão de crédito está no Pipe e está sendo desenvolvida, tá bom? Não lançamos ainda, mas a gente está confiante que em poucos meses a gente vai ter bastante API de cartão de crédito já. Alguma chamada para alguma forma de rastreamento das chamadas baseada em uma developer key? Sim, a gente tem aqui um controle de onde a pessoa está fazendo a chamada da API, se ela está, sei lá, no Maranhão ou em São Paulo. Mas isso ainda não é aberto para o developer, tá? Isso ainda é um controle nosso aqui de segurança. Não sei se a gente vai abrir também, se faz sentido abrir. Mas sim, a gente consegue rastrear, tá? Vai ter APIs para TED, DOC ou somente para TED? Sim, vão ter APIs para TED também. A gente abriu a primeira API para transferência entre contas original e original, né? Para poder sentir, ver como funciona, como as pessoas operam. Mas sim, já está no pipe. Adianta até que a API, o serviço aqui é praticamente o mesmo, né? Muda muito pouco para a gente. Então, a gente vai conseguir lançar bem rápido essa API. Vamos pegar o próximo. O Carl está dizendo aqui que existe um delay muito maior em dias para as transações do cartão de crédito do que de débito. Isso é conhecido. Na verdade, Carl, é meio difícil dizer, né? Porque tudo que a gente sabe hoje sobre bancos são as coisas que o próprio banco constrói, né? Então, a gente está tentando, justamente, sair desse patamar e deixar na mão de vocês, né? Vocês que são developers. Trazer para vocês, pô, por que que demora tanto para a transação aparecer? Por que que eu não consigo ver o meu cartão de crédito, a fatura do meu cartão de crédito daqui a três meses? Por que que o banco não me dá isso? Então, o banco, ele peca um pouco nos serviços que eles oferecem para a gente. E eu acho que a ideia é essa das APIs, né? É revolucionar o modo como a gente trata os clientes. Então, sim, é conhecido. Não sei onde está a falha, se é na operadora do cartão, se é no banco. Mas eu acho que a ideia é que a gente passe por cima de tudo isso. Agendamento de transações. Rodrigo está perguntando aqui se vai rolar agendamento para transações. Sim, vai rolar. Não temos ainda a API. Essa foi postergada um pouquinho, mas sim, a gente está pensando em fazer sim, porque isso é fundamental, né? APIs para o programa de pontos e fidelidades. Sim, a gente vai fazer. Hoje, o banco original, você consegue resgatar os seus pontos. Hoje é exclusivo para pagamento da própria fatura do cartão. Se não me engano, você pode pagar outras contas também, eu não tenho certeza agora. Mas hoje é meio limitado, mas sim, a gente vai abrir. Então, acho que a resposta é sim, né? Se a gente vai fazer a API, sim, a gente vai. Mas ainda tem essa limitação daquilo que você pode fazer com os seus pontos, tá? A API para gerar boleto do banco original para pessoa jurídica. Se está longe. É, está um pouquinho. A gente está focando agora na pessoa física. O Carl perguntou aqui. Mas sim. Queremos cartão de crédito para pessoa jurídica. Ah, sim, é. Vai demorar um pouquinho, né? Não sei, é meu subjetivo isso, mas sim, vai demorar mais um pouquinho. Ah, o Carl aqui está com conta para a minha startup. Tem bastante startup entrando em contato com a gente. Então, fintechs nascerão aos montes aí. Vamos dar uma pergunta aqui do Maurício. Aplicações como fatura, pagamento, consulta, fazem sentido sem ter uma API. Mas operações como aumento de limite, agendamento, me parece que só faz sentido em um aplicativo próprio? Ah, não sei, Maurício. Eu acho que tudo passa por um aplicativo, na verdade, né? Agora, se vai ser um aplicativo do banco, se vai ser um aplicativo que você mesmo desenvolveu, eu acho que tudo passa por um aplicativo. A gente tem que tentar vivenciar isso, né? Hoje em dia, você não consegue aumentar o seu limite no aplicativo, por exemplo. Embora talvez a gente consiga lançar essa API antes mesmo do banco colocar esse serviço no mobile deles, né? Então, eu não sei se não faz sentido, se faz. Vamos ter que vivenciar esse mundo aí para ver. O cliente consegue saber a origem das transações? De qual aplicativo foi a origem? A origem das transações? Olha, Rodrigo, a gente tem a origem. A origem é idêntica do extrato hoje. Então, você tem lá o nome do estabelecimento. Não sei se foi a sua pergunta. Qual aplicativo foi a origem? Eu não sei se foi a sua pergunta. Estou meio em dúvida aqui. Depois você pergunta qual aplicativo foi a origem. O aplicativo a gente consegue rastrear pela Developer Key, tá? Não sei se é isso que você quer saber, mas todo aplicativo tem uma Developer Key. Então, a gente tem rastreabilidade das aplicações sim, tá? Vamos lá. Tem algum caso que você imagina que esses tipos de operações possam ser feitos por terceiros? Sim, eu acho que tem sim, Maurício. A gente... Vou dar um exemplo de novo do Facebook. A gente desenvolveu aqui em poucos dias a integração do Messenger com o Banco Original. Então, você consegue consultar o seu saldo lá no banco, direto com o Messenger, sem ter que abrir seu aplicativo do banco e fazer login, e põe senha, e demora, e tem que clicar em três botões. Então, hoje você entra lá no Messenger e você escreve qual é o meu saldo, e ele já te dá o saldo na hora. Isso, pra mim, é fantástico. Eu estou usando mais o Messenger do que o banco já, né? Então, sim, eu acho que faz todo sentido. Se eu pudesse aumentar o meu limite ou pagar meu cartão com uma frase pelo Messenger, com certeza eu faria isso. Eu, particularmente, acho que faz sentido, sim. Vamos lá. Ah, é possível usar um deep link ao aplicativo do Original para enviar um boleto para ele ou informação de agência, conta? O Cal perguntou se é possível usar um deep link O aplicativo do Original para enviar um boleto para ele ou informações de agência mais a conta para uma transferência? O aplicativo do Original, eu acredito que não, tá? A não ser que você construa o seu próprio aplicativo que aceite isso, tá, Cal? Não sei se foi essa a pergunta. Mas do Original, não. Não aceita, tá? O aplicativo do Original hoje, o Mobile Bank do Original, ele não usa as APIs do Open Bank, por enquanto. Ele foi desenvolvido em cima do canal de serviços deles mesmo, do banco, tá? Do core. E agora que a gente está nascendo com as APIs, a ideia é que a gente comece a consumir também essas APIs. Vamos lá. Se uma developer que estiver comprometida, ela pode revogar as chaves? Sim. Você pode, tanto o cliente pode revogar o acesso. Então, se o cliente liberou o acesso à sua aplicação, ele pode entrar no Internet Banking ou no aplicativo do celular, no Mobile Banking e ele pode revogar o acesso. Isso, tá? Isso é o lado do cliente. Do lado do developer. Ah, eu tinha uma chave aqui e sei lá, o desenvolvedor que trabalhava comigo saiu, quero renovar a chave. Entra aqui no portal developersoriginal.com.br, vai ali em dashboard, você tem um botãozinho lá para você regerar a sua chave. Então, sim, a chave pode ser regerada, tá bom? Se ocorrer alguma fraude e seja identificada que ela partiu da minha developer key, como vocês irão proceder? Ah, Leandro, eu acho que vai... depende da fraude, depende de variáveis aí. A tratativa vai ser a mesma que acontece hoje com o Internet Banking. Então, sei lá, se alguém entrou na sua conta pelo Internet Banking, transferiu o dinheiro da sua conta, se foi uma fraude via engenharia social, se o cara fez algum negócio de hackerismo, não sei. O banco já tem tratativas, tá? Acho que a tratativa é a mesma, mas é analisada caso a caso. Não consigo te responder como seria feito de forma geral, assim, generalizada. O Maurício trouxe aqui que o deep link depende do dono do domínio autorizar. Essa eu vou ficar te devendo, Maurício. Essa eu vou ficar te devendo, mas a gente pode trocar uma ideia depois. E aí, a parte de fraude é o que eu falei, Maurício. Eu não consigo responder uma resposta específica, né? Olha, vai ser sempre assim. O banco sempre assume, o banco sempre reembolsa. É caso a caso, tem que ser analisado. Mas, sim, o banco, se o problema for no banco, sim, ele vai se responsabilizar, obviamente. Vamos lá, outra pergunta aqui. Olha lá, a APS fez uma pergunta legal aqui. Existe alguma API para se subscrever em algum canal para receber notificações, por exemplo, de quando eu faço alguma transferência ou recebo algum dinheiro na minha conta? A gente não tem essa API. Mas, quando você tem acesso às contas do seu cliente, você mesmo pode construir. Então, olha só que legal, né? Você tem acesso ao extrato do cara, você bate lá a cada 10 minutos, não sei, a cada X tempo. Você detectou que teve uma alteração ou entrou dinheiro, saiu dinheiro. Você manda um post para o cara. Então, isso já é uma solução que você mesmo poderia desenvolver. Legal a pergunta. O Leandro perguntou aqui. Como eu, que sou dono do aplicativo, corro o risco de ser banido das APIs do banco original? Esse risco é baixo, Leandro. Uma vez que o seu aplicativo entrou em produção, todo o trâmite de a gente analisar o seu aplicativo, do seu servidor, o que você vai usar. Então, tudo isso já aconteceu. O risco é muito baixo, tá? O que pode acontecer, não sei. De repente, não sei, cara. Alguma fraude, alguma coisa muito inesperada acontecer. Mas, ser banido do banco original, depois que você lançou em produção, a probabilidade é muito baixa de isso acontecer, tá? Vai ter algum limite de requisições por minuto? Não, não vai ter, tá pessoal? Não tem limite. Por enquanto não tem limite, porque a gente tá começando. Se você pode bater a cada 30 segundos, pode, mas provavelmente a gente vai ter que colocar algum cash de algum, sei lá, de minutos, talvez, né? Até mesmo porque as transações em contas não acontecem com tanta frequência assim. Mas, por enquanto, não tem limite. Pode ir batendo lá. E assim que a gente determinar aí um limite saudável para as apelidas, até para não onerar muito aqui o nosso lado e nem vocês também, a gente atualiza as documentações, tá? É bom ficar de olho. Quanto tempo depende para propagar um saque da minha conta até aparecer na pedistrato, por exemplo? É instantâneo, Apice. Toda transação que você fizer na sua conta aqui no banco original, ela é instantânea, tá? Transferências, se não me engano, de madrugada, tá? Na madrugada, ela não é instantânea. Porque é comum nos bancos eles rodarem algumas rotinas durante a madrugada. Então, vou arriscar dizer aqui que durante a madrugada não é instantâneo. Pode demorar aí algumas horinhas, alguns minutos, não sei. Mas durante o dia é instantânea, na hora. Maravilha. Maravilha. Vão demorar a nossaitals movimento". евando uma janela comczeis, é, pessoal, a gente está rolando bastante eventos, tá? Do snelho, do. Do open banking. Dar uma sugestão para vocês aqui. Inscrevam-se nos eventos. Participe dos hackathons, porque a gente está dando prioridade para esse pessoal ter acesso às APIs, tá legal? acho que é importante falar aí e para acompanhar vocês podem se inscrever na newsletter do banco aqui do developer original onde fico sabendo é na newsletter se inscreve lá na home a gente está sempre divulgando os hackathons são bem legais rolou alguns já cerveja para a galera vale a pena galera acho que é isso obrigado a participação e vamos falando beleza abraço